A gente já tem o suficiente para a restauração. É uma fraude, provavelmente fabricada por esse homem que nos procurou. Como é mesmo o nome? Herculano Quintanilla. O tempo aqui passa devagar. Meu nome é Fergus. Mas como é que você aprendeu tudo isso? É um aprendizado longo, cheio de riscos. E quer saber mesmo como é que foi? Quero. Minha pedra ametista. Minha cor, o amarelo. O Herculano é o homem da minha vida e eu não vou deixar ele escapar, não. Tenho o amor de artista e tremores nas mãos, ao meu bem mostrarei. Eu vou pegar esse Herculano. Você estragou ele e você também. Tudo o que acontecer de agora em diante, de ruim na vida do Márcio, vai ser culpa sua. Culpa sua! No coração, um sofre, uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques. As manias. O professor Astro!